O nosso Cidade Empreendedora de hoje está começando diretamente de Blumenau. A gente sempre traz por aqui a iniciativa das administrações públicas em melhorar o ecossistema de negócios dessas cidades, tornando esse ambiente de empreendedorismo mais atrativo e saudável. O prefeito de Blumenau, inclusive, já deu uma entrevista aqui no nosso programa que está disponível no YouTube do Sebrae Santa Catarina. E hoje a gente vai mostrar o outro lado dessa moeda. Afinal, o primeiro a sentir os reflexos dessas melhorias é o empreendedor. Eu senti mesmo que existia esse apoio, essa recepção, esse interesse da cidade em colaborar para que o pequeno empresário crescesse. Durante a pandemia, o meu negócio alavancou muito e eu vendia muito para amigos. E aí, quando saiu da pandemia, o meu negócio continuou crescendo, mas eu não tinha conhecimento para continuar gerindo o meu negócio do tanto que estava crescendo. O meu conhecimento não estava acompanhando o processo todo. Eu comecei a ficar muito desesperada, eu fiquei, tipo, muito desesperada. Mas eu sempre busquei cursos, eu sempre recebi coisas sobre cursos, sempre recebi coisas sobre o Sebrae, atualizações, e eu encontrei o curso do Mayup. Então, eles estavam fazendo uma seleção de mês com o objetivo de impulsionar. E aí eu cheguei lá no Sebrae e falei, olha, eu preciso de ajuda no negócio. Esse ano é decisivo. E aí foi o início do ano passado, né, de 2023. Aí eu cheguei lá no Sebrae, fiz a entrevista com eles e falei, olha, eu preciso de ajuda, preciso muito de ajuda, porque eu estou triste, decepcionada, achando que eu não tenho capacidade, mas eu sabia que, no fundo, eu só não tinha conhecimento para continuar gerindo o meu negócio que estava crescendo tão rápido. E aí foi a partir do Mayup, que com as mentorias que eu tive, com as melhorias que eu fui aplicando no meu negócio, e hoje eu sinto que está tudo estruturado. E aí eu sinto que a base está muito feita e eu estou crescendo a partir disso. A Deise produz esses bonés de ciclismo, um acessório muito utilizado por atletas, principalmente por ser um espaço para os patrocinadores desse esporte estamparem suas marcas. E também é um acessório importante para o ciclista urbano, que precisa de proteção tanto para a chuva quanto para o sol. A Deise encontrou mesmo um mercado que tem muito potencial de crescimento, uma demanda que só deve aumentar daqui para frente. Afinal, o ciclismo cada vez mais ganha espaço em cidades inteligentes que buscam meios alternativos para diminuir a poluição. E para atender todo esse público, ela precisou se estruturar. Eu sou formada em design, então eu já tinha essa parte muito clara na minha cabeça, de que o meu negócio ia crescer muito a partir do design que eu ia oferecer, da qualidade desse produto que eu ia oferecer para o meu público. Então essa parte do marketing, eu já tinha noção do que precisava ser feito, e eu já vinha trabalhando nisso. Mas essa parte administrativa, eu pecava muito. Então, quando eu encontrei a Mayup, eu estava num processo de acúmulo de dívidas, não eram muitas dívidas, mas para alguém que é pequeno e que não tem aporte de ninguém e que não recebe um... não tinha investimento, né, de terceiros, essas dívidas me preocupavam. Mas eu sentia que era um pouco de... Eu não sabia o que fazer, não sabia como fazer e não sabia quais as contas pagarem primeiro para sair do equilibrado. Então eu tive uma mentoria que era específica com planejamento e foi aí que eu comecei aos pouquinhos, assim. Primeiro estipulei o que era mais urgente para resolver, busquei um outro trabalho. Então eu tenho um segundo emprego até hoje, que é só para meio que balancear essas questões. E eu fui trabalhando muito, estipulei um salário meu, que era uma coisa que antes eu não tinha também estipulado, reduzi o meu salário dentro da marca, porque eu vivo da minha marca, né, durante a pandemia eu vivi dela. Então meu dinheiro, meu salário saía dela, mas estava saindo mais do que deveria. Então nessa mentoria que eu aprendi a controlar todos esses gastos. Eu já vinha, eu já tinha um relatório de todas as coisas. Mas eu não tinha o controle real, assim, do quanto eu gastava, do quanto eu precisava para investir, do quanto eu talvez precisasse guardar para me... para me trazer para meses difíceis. E aí foi essa questão, eu acho, que é a mais importante, assim. Acho que não, foi a questão mais importante, que foi esse planejamento da gestão do meu negócio. Hoje eu tenho costureira, terceirizada, né, pessoas que cortam e fazem entregas e coletas de bicicleta. Tem uma amiga no marketing, e é isso. E eu! As nossas empresas vão crescendo, vão oscilando muito, e a gente sempre tem que ir atrás de onde tem ajuda. Então, sim, né, aqui no Blumenau realmente existe esse apoio bem grande. Estamos de volta, e agora nos estúdios aqui da TV Inova, e vamos seguir falando sobre o impacto do Cidade Empreendedora nos municípios que aderiram ao programa do SEBRAE e passaram a oferecer capacitação, consultorias e tantos outros trabalhos para desenvolver o ecossistema de negócios na região. E agora nós vamos contar sobre um dos projetos que faz parte do Cidade Empreendedora, efetivamente mudando a realidade de quem empreende com o incentivo da administração pública. Eu estou recebendo aqui a Lu, que é responsável pelo assalto aceleradora. Seja bem-vinda, Lu. Muito obrigada, obrigado pelo convite por estar aqui. E a Lu vai nos explicar, então, um pouco sobre como que é feito esse suporte para o empreendedor de cada cidade. Acelerar uma MEI é desenvolver a economia da cidade, é isso? Com certeza. É desenvolver, fomentar a economia, o desenvolvimento local e regional, né? E mais do que isso, é desenvolver o crescimento daquela família, daquele negócio, daquele empreendedor. Porque a gente sempre fala com eles, né? A gente entende que não é um produto, não é um negócio, não é um serviço, mas são histórias, são famílias envolvidas. Eu acho que muito mais do que isso, são sonhos de empreendedores se realizando, crescendo. É um olhar mais humano até, né? Com certeza. Com uma comunidade. Com certeza. E como é que funciona a assalto aceleradora? Ela é um programa, um projeto que vocês oferecem nos municípios em parceria com o SEBRAE, é isso? Isso. A gente faz parte do projeto Cidade Empreendedora com o SEBRAE de Santa Catarina, né? E aí é da parceria do SEBRAE e as prefeituras municipais. O salto é uma das soluções apresentadas, ofertadas para os municípios. E aí a gente chega com a solução do salto aceleradora, né? Levando a capacitação, a educação empreendedora para os pequenos negócios. E aí qualquer MEI pode participar do salto? Sim. O salto é focado para pequenos negócios, pequenos empreendedores. Qualquer pequeno empreendedor pode participar, se inscrever no programa, desde que esteja ali preenchendo os requisitos de cada turma, né? Aí vai conforme a estratégia do município, pode ser formalizado ou não, aí varia um pouquinho. E aí esse programa funciona como uma consultoria para quem está empreendendo. Ele é um programa de aceleração, educação empreendedora, que dura 10 semanas. Nessas 10 semanas a gente entrega 6 módulos de capacitação focado em 3 pilares. E a gente gosta de chamar que esses 3 pilares são 3 saltos, porque a gente dá o foco no empreendedor, o foco no negócio e o foco no crescimento. Então essa metodologia entrega ferramentas, o conteúdo adaptado para a linguagem do pequeno empreendedor, né? E mentorias personalizadas. A gente entrega horas de mentorias individuais para cada empreendedor que participa do programa. Além da mentoria individual, então esse programa funciona em turmas. Já foram muitas turmas aqui em Santa Catarina? Já, já foram mais de 40 turmas aqui em Santa Catarina. A gente teve aí mais de 20 municípios aderindo ao projeto. E como a gente pode ver, municípios em constância, né? Fazendo mais de uma edição, desenvolvendo os pequenos empreendedores e desenvolvendo a economia local. Que legal. Mas me conta um pouco mais sobre a história então do salto. Lu, você estava me contando até um pouco antes da gente sentar aqui para conversar em relação a essa criação do salto. Ela foi idealizada aqui em Santa Catarina e hoje já está no Brasil inteiro. Exato. Ela foi idealizada mais especificamente em Palhoça, em parceria ali com a prefeitura, com o município de Palhoça. A gente estava entendendo, teve essa provocação, a gente estava entendendo que os empreendedores... A gente brinca até num dos modos, né? É um exército de uma pessoa só, tem que se virar em vários papéis aí. E não tem esse tempo, essa gama de conteúdos que precisa para poder desenvolver e poder consolidar o seu negócio para então crescer. Aliás, essa deve ser a maior dificuldade dos empreendedores. Porque a hora que você chega lá na frente do negócio, poxa, você não é especialista em marketing, em venda? São vários setores. Com certeza. E o que eles mais falam é justamente isso, né? Que a partir do salto eles se veem como empreendedores de fato. Então a gente entendeu essa necessidade, que não tinha uma capacitação, um olhar voltado especificamente para esses pequenos negócios. E aí a gente desenvolveu então o Salto Aceleradora, esse programa de 10 semanas, né? Metodologia com foco entre as pilares. E aí inspirado toda a linguagem de startups, incubadoras, a gente adaptou toda essa linguagem, essas ferramentas. E aí trouxe para mais próximo do público do pequeno empreendedor. Então aí a gente consolidou nisso nessas 10 jornadas que perpassa por 6 módulos de conteúdo. Vocês já atendem hoje o Brasil inteiro, né? Com o Salto. E ele nasceu aqui no nosso estado. Exatamente. Mais especificamente em Palhoça. O Salto já rodou aí as 5 regiões do país, com 92 turmas já realizadas durante 7 anos de trajetória, né? Mas mais especificamente foi criado e a primeira turma, né? A turma piloto foi desenvolvida em Palhoça, junto com a Prefeitura de Palhoça. Então surgiu aí dessa necessidade de entender que os empreendedores não tinham acesso de forma rápida, né? De uma forma mais formatada e consolidada a todo esse conteúdo para poder entender o negócio, crescer, consolidar e crescer esse negócio. A partir das metodologias de incubadoras, startups, todo esse ecossistema de inovação. O Impact Hub Florip, então, desenhou a metodologia do programa em 10 semanas, né? A entrega da jornada em 10 semanas, que a gente entrega, então, todo esse conteúdo com uma linguagem e ferramentas adaptada para a realidade do pequeno empreendedor. Mas vocês nem imaginavam que ia tomar essa proporção nacional aliada ao Sebrae. Ele nasceu de um pensamento numa sala aqui em Santa Catarina, é isso? Exato. Nasceu dessa necessidade, dessa inquietação, né? Vamos lá, vamos desenhar, vamos olhar para isso. Fizemos a metodologia, executamos, fizemos a turma piloto. Em 2019, já no Cidade Empreendedora, aí começamos a rodar o Estado e executar turmas por todo o Estado, todos os anos. Como é que foi esse momento que o Sebrae abraçou a ideia de vocês? Vocês perceberam que era realmente um potencial desenvolver MEIs em outras cidades e levar isso para o Brasil inteiro? Sem dúvida. A gente vê na prática, na verdade, né? A gente vê na prática o desenvolvimento e o crescimento, o amadurecimento profissional desses empreendedores que participam. Então, só durante as 10 semanas que eles estão no programa, a gente já vê um expressivo aumento de faturamento no negócio deles. Então, durante as 10 semanas, a gente já tem dados de 25% de aumento do seu faturamento. Esse é o aumento médio de faturamento dos empreendedores. Bastante? Exatamente. Então, 10 semanas, né? Dois meses e um pouquinho, já consegue aumentar o faturamento. E aí, então, a gente começou a entender esse resultado, fomentar cada vez mais isso. Além de, claro, aumentar o número de clientes e aí aumenta o número de, aumenta o contato, tem funcionários, né? Aumenta funcionários, aumenta vários outros indicadores, aumenta a motivação empreendedora, comprometimento, networking, enfim. Então, eles saem pessoas que estão vendendo um produto ou um serviço para, de fato, empresários. É esses depoimentos que a gente vê o tempo todo. Dentro desses depoimentos, tenho certeza que já ouviu histórias, assim, emocionantes. Mas qual que é o principal desafio que você sente, assim, na prática desses empreendedores? É enxergar de que forma a empresa deles como um negócio? O primeiro desafio deles é, de fato, se enxergar como empreendedores. E aí, eu me lembro sempre muito de uma história de uma empreendedora daqui de Santa Catarina, que ela falava, que ela falou no último dia, no Demodelo Encerramento. Eu achava que eu era uma artesã, mas não, hoje eu entendi que eu sou uma empreendedora. Isso me arrepia, né? É emocionante a gente poder ver isso e ver os olhos deles brilharem, assim, do crescimento. E aí, enfim, aí várias outras histórias, mas o marketing, o marketing geralmente é o principal desafio desses empreendedores. É fazer realmente o negócio deles chegar na população, é isso. E aí, durante a jornada, eles aprendem a fazer o pitch do negócio deles, né? De como é que eles apresentam, como é que eles falam, como é que eles conquistam novos clientes, enfim. Então, eles entendem também que o pitch, ele consolida tudo o que eles viram durante a jornada para poder vender isso e conseguir fomentar mais vendas. Só em Santa Catarina, eu estava olhando isso, foram mais de 30 mil novos clientes pelos 4 mil empreendedores que participaram durante as turmas do salto aqui. Está aí na prática, então, o desenvolvimento econômico da cidade. Por isso esse interesse, realmente, em oferecer esse tipo de suporte para o MEI, né? Porque ele vai fazer diferença, sim, na economia da cidade. Esse reconhecimento da diferença, da importância do trabalho do empreendedor é um trabalho de formiguinha, né? Sim. Tanto para o próprio empreendedor, que era o que você estava citando agora, de se valorizar, como até da própria cidade entender essa pessoa, esse serviço, esse indivíduo como um gerador de riquezas. Exatamente. Mas, inclusive, assim, esse desenvolvimento que está no negócio, que a gente vê esse 25% de aumento de faturamento no negócio, ele está girando e reverberando a economia regional, né? Vai reverberando em escala, tanto que a gente vê empreendedores que entram no programa em fase inicial, saem em fase de consolidação, crescimento. Ou, quando eu brinco com eles, eles saem com um problema bom, que eles têm que virar ME. São desenquadrados do MEI por excesso de faturamento. Isso acontece bastante. Então, inclusive, a gente, ao longo dos anos, mensura, a gente acompanha esses empreendedores que participam do programa, né? Como é que está o negócio deles, como é que está o faturamento deles, como é que está esse crescimento de fato, né? E seis meses depois das dez semanas ali do que eles saem do salto, seis meses depois, o faturamento deles já estava quatro vezes mais de quando eles saíram. Então, é um crescimento e é um desenvolvimento a curto prazo, a curto e médio prazo. Tá, mas não é mágica que vocês ensinam eles a fazerem, não, né? Com certeza não. Qual que é? É conteúdo consolidado, amarrado para entregar as principais frentes que o empreendedor precisa saber para organizar o negócio dele, para entender as inovações que ele precisa trazer e crescer, né? E escalar. Essa mesma empreendedora que eu citei antes, depois o salto ainda estava formando uma oficina ensinando como manipular a matéria-prima dela para outras pessoas, para outras empreendedoras, para ela poder escalar e produzir mais produtos para vender mais. Então, passa por conteúdos, pelos módulos de auto-desenvolvimento, modelo de negócio, mercado, finanças, marketing e vendas, o pitch que eu comentei, né? Além das mentorias, né? Que é a cereja do bolo ali que faz muita diferença, porque são especialistas do mercado, a gente tem uma rede de mentores do Brasil inteiro, que apoia o impacto, o desenvolvimento do pequeno negócio, dando horas de mentorias focadas, específico para aquela dor, para aquela necessidade que o empreendedor precisa olhar no seu negócio. Quando a gente fala de Brasil inteiro, vocês realmente já levaram isso para vários outros estados? Já esteve em muitas outras regiões do país? Sim, nas cinco regiões do Brasil. A gente já atuou em parceria com o Sebrae, os outros estados e parceiros privados também, levando turmas e aí capacitando mais de 7.700 empreendedores em todo o Brasil. Caramba, é muita gente mesmo. Exatamente. E é um reconhecimento para Santa Catarina, né? É o nosso trabalho. Exatamente. Começou aqui, a essência veio daqui, né? E está aí escalando e reverberando para todos os empreendedores do Brasil, que é grande parcela aí dos negócios formalizados que a gente tem, né? Sim, os MEIs realmente fazem a diferença, né? Em todas as regiões e tem muito MEI, muito MEI surgindo, né? Hoje em dia, muita gente que tem uma ideia, um serviço e quer colocar em prática por conta própria, mas existe também uma confusão em relação a isso, da pessoa achar que porque ela vai ser MEI, ela vai trabalhar menos, né? Na aceleradora, vocês encontram um pouco desse choque de realidade? Tem, tem um pouquinho, né? Até porque o MEI, o empreendedor é aquele que faz a venda, que fabrica, que distribui, que entrega, enfim, né? Que faz o todo. Mas a gente ajuda eles a organizar tudo isso e como entender toda essa logística, tudo isso na prática para poder fazer de uma forma mais de crescimento mesmo, né? Para poder trabalhar melhor. E hoje, então, o Salto, ele está em outros municípios, em vários municípios, ele está acontecendo e vai ser um futuro longo, é isso, de projetos? Já tem inscrições abertas para 2024. A gente já está aí com 10 municípios abrindo inscrições, abrindo turmas, né? No arroba Salto Aceleradora, a gente tem ali na bio o link com todas as turmas que estão com inscrições abertas, que os empreendedores locais, se reside ou tem um negócio que empreende um negócio naquele município, pode se inscrever preenchendo os requisitos ali e passar pela etapa de seleção. E a conversa que vocês têm com as secretarias também, como que funciona para eles entenderem o valor desse projeto também, levarem para as cidades, as secretarias podem aderir ao Salto, é isso? Com certeza, é através do projeto Cidade Empreendedora com o Sebrae, então essa parceria que o Sebrae tem, que fomenta o desenvolvimento regional, as prefeituras aderindo ao programa Cidade Empreendedora, o Salto é uma das soluções, a solução é de educação empreendedora, de geração de renda, que eles podem requerer, adquirir, né, para poder levar para o município. Perfeito, muito obrigada, Lu, pela entrevista e pela disponibilidade de ter nos trazido um pouco sobre esse programa e, claro, a gente vai trazer muitos cases ainda relacionados à aceleradora, né, esse processo todo, esses meios que estão fazendo diferença nas cidades, gerando riqueza, gerando empregos, fazendo realmente a diferença no desenvolvimento econômico. Muito obrigada, obrigada pelo convite por estar aqui, por falar mais do projeto Salto Aceleradora e de toda essa transformação aí que a gente vem conseguindo impactar no Brasil. Obrigada. E esse é só um dos cases do que pode ser feito nos municípios nessa parceria da administração pública com o Sebrae, transformando o ambiente de negócio das cidades. O principal objetivo é ter uma cidade empreendedora de fato, que gera riquezas, que gera empregos, que faz o dinheiro circular dentro do município e faz a cidade se desenvolver. No QR Code, que está aparecendo aí na sua tela, você encontra mais informações sobre o que o Sebrae pode fazer pelas cidades de Santa Catarina e até mesmo conhecer mais sobre o que cada município tem feito, tem investido para esse desenvolvimento econômico acontecer. Eu vou ficando por aqui e você segue com a programação da TV Innova. Até! Tchau! 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 Tchau!